Uma das perguntas que mais se ouve nessa atividade de cursinho é qual é a diferença entre colégio e cursinho? A diferença é a seguinte, no colégio o sujeito vai na barra e não é só o aluno, o professor também vai na barra. Vai todo mundo contra a vontade, até a diretora. Ninguém quer ir e tem que ir e tem que ter aula. E o cara trabalha forçado e o aluno estuda porque tem que estudar, ele é obrigado. Então o problema de colégio é um problema sério. Eu conheço esse problema desde, eu estou com aproximadamente 75, 15 anos, 60. Eu conheço isso há 60 anos. Eu já era expulso de tudo que é colégio porque tinha problema, porque era uma coisa muito chata. E hoje eu tenho informação que é muito mais chata. Então, quais são as diferenças? Primeiro, no colégio o cara vai, que é obrigado a ir. No cursinho, todo mundo vai para se divertir. Ele quer passar no vestibular. Ele precisa passar. Ele quer, a família quer, todo mundo quer. Então vai todo mundo, 7 horas da manhã, feliz. Por quê? Vai encontrar o professor feliz, alegre, ganha muito mais. Não tem compromisso com pedagoga. É o sujeito que faz o que ele quer desde que ele ensine a matéria. Ele pode ser um artista, como era o Edson de Oliveira. Ele pode ser um sujeito sério, mas tem que passar a matéria de maneira que todo mundo entenda, porque senão ele vai para a rua. E se ele for chato, ele vai para a rua. E se ele for grosso, ele vai para a rua. Ele vai ser colocado para a rua pelo diretor. Eu fui diretor de ensino do universitário, 20 anos. Tem que colocar na rua. Só o cara feliz pode trabalhar em cursinho. Os alunos felizes, os professores felizes, o diretor, os diretores felizes, o dono super feliz, porque 200 alunos a 200 reais, dá numa turma só, 200 vezes 200, dá 4, 40 mil. Uma turma, 40 mil por mês. Então, essa é a diferença entre cursinho e colégio. No cursinho, todo mundo é feliz. Até o porteiro, a mulher do elevador, no colégio já é diferente. No colégio, quando vai chegar no fim do terceiro ano, começa a ficar gostoso, porque as professores resumem, já são mais felizes, porque está chegando as férias também. São mais felizes porque está acabando o ano. O melhor instante de um colégio é quando terminam as aulas. É isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.